Aí tá o zóio aqui que a gente arrancou, teve que tirar os olhos dele, porque o cachorro tinha puxado, né? Então estamos entregando pra senhora aqui, ela vai cuidar e estamos dando a medicação que está aqui, gente. Escuta Ernesto, e essa medicação tem que horário que tem que dar amanhã? A medicação então aqui foi dada, né? A gente já vai ensinar que é vizinha aqui. Então tá aí. Até mais. Um abraço aí.